Faltam palavras no dicionário Que descrevam o amor que eu sinto por você Isso não é problema, meu bem Só de te ver quando olho pro lado Meu coração bate mais acelerado Você é o meu melhor poema Meu bem Meu bem Eu sei que não tem sol Que você queria mais Eu e você Nuvens Fazendo cenário Daquele lindo dia Que você me disse sim Quem diria que a gente se encontraria? De dois mundos diferentes na sua poesia Desde o primeiro dia eu sabia que você seria Quem diria que a gente se encontraria? De dois mundos diferentes na sua poesia Pra contar, vem cumprir o seu olhar Desde o primeiro dia eu sabia que você seria Meu bem Meu bem Eu sei que não tem sol Que você queria mais Tenho você Nuvens Fazendo cenário Daquele lindo dia Que você me disse sim Sá Em todos os detalhes você me surpreendia Fazia tempo que eu não conhecia alguém tão simples Tão alegre E tão gentil como você Meu coração me faz Todas as manhãs acordar te amando mais que ontem Seu colo Seu cheiro Seu carinho Me faz me sentir no lugar Que eu jamais quero sair E esse dia não poderia ser diferente De tudo que vivemos até hoje Esse dia E esse casamento Reunidos com a parte das pessoas Que mais amamos nessa terra Te amo pra sempre Mais que ontem E menos que amanhã